DJ Silvinho, o garoto do baile Estante Produções Pra começar até... Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher Eu juro vou te dar amor de emoção E encher de muito amor Silvinho Parar com essa vida louca De arranjar dinheiro pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Na minha menina Carabal! Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor Oh, furioso! E eu um fruto Já acolhido Quase murcho Quase murcho Vou renascer a som E a gente começa na moral Aqui no campo da TF Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você Menina Carabal! Menina linda Tu és um botão em flor Desabrochando Para a vida e para o amor E eu um fruto Já acolhido Quase murcho Obrigado mamãe no Moisés Você que vão sempre arrebentando E a gente chega aqui Pela primeira vez no campo da TF Papá! Menina, se você quiser Quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho Na minha menina Na minha menina Tem você menina Quando eu te encontrei Eu não imaginei que minha vida iria mudar Vai mudar agora Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar DJ Silvinho Seus amigos então descobriram a razão que mudou O seu modo de ser Que você também sente o amor que eu sinto O furioso do Marajó O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar Carabal E dizer do amor que também eu senti Carabal, o furioso do Marajó Se você me quiser Se você me quiser E comigo ficar Bando embora Minha solidão E se você Se você me quiser Eu lhe dou meu amor Nosso amigo Mauro da TF Está no berço e está aqui com a gente Comembando nosso aniversário Parabéns Mauro Carabal Carabal O maior show de saudade do planeta É o parceiro Robertinho E a Vilda Hoje gostindo o Carabal também Obrigado Robertinho Seus amigos então descobriu a razão que mudou O seu modo de ser Você também sente o amor que eu sinto em mim O orgulho talvez adiou por um mês Seu desejo de me procurar Meu parceiro Tchelo Barbieri e Los Brothers Está fechando com o Silvinho também O Tchelo Você e o Mané Se você me quiser E comigo ficar Bando embora Minha solidão Se você me quiser Eu lhe dou meu amor E farei você Carabal Se você me quiser Se você me quiser Se você me quiser DJ Silvinho Se você me quiser Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Tenho medo de não suportar Olhar mais uma vez O seu retrato Bora que é o baile Eu não precisaria me importar Com um quadro na parede do meu quarto Ao longe uma vitrola vai cantando Os versos de um poema de amor Que se acabou Faço o que posso pra esquecer Que um dia eu também já fui usado Pelos seus caprichos de mulher Que sempre teve alguém apaixonado Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra quê? Pra não mais sofrer Meu parceiro Roger Reviseração também Tá fechado com a gente aqui no Carabal Alô Roger E a sua filha Raiane Obrigado de coração Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu não passei de nada pra você Igual a tantos que você mentia O quadro da parede eu vou tirar Pra não mais sofrer Eu vou tentar esquecer Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Nossa amiga Débora Tá aqui com a gente Curtindo o Carabal Aquele abraço Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Me procura e te ser meu bem Eu já Eu já te esqueci Eu já sou feliz Todo bar de ator Que eu nunca quis Essa abusada da TF Nossa amiga Cilene e a Cris E a Dunielia, a Keila, a Beatriz E toda a galera com a gente Aquele amor que eu perdi Eu vou tentar devolver Aquela dor que eu sofri Quando eu mais precisava do teu amor Quando eu mais precisava do teu calor Você não entendeu a minha paixão Cortou em pedaços meu coração Hoje que sente só sem ninguém Hoje que sente só sem ninguém E um gago da pista negra Mulher que deixa o gizinho O Carabal cheirou Eu já Ela tá de bom Eu já sou feliz Com aquele amor Com aquele amor Que eu nunca quis Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Eu e você e você e eu Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Saudade Será que você não tem No peito um coração Tem um beleza aí, né? Você me chama de bem Me usa, abusa E me deixa na mão Vem bebê Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor pra te dar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor Carabal O maior show De saudade E marcantes Pra você Já não dá mais pra ficar Do jeito que a gente está Você pra lá Eu pra cá E só me procura Na hora H Será que você não tem No peito um coração Você me chama de bem E além de ir com a gente Abusa e me deixa na mão Vem meu amor Hoje curtiram o Carabal Fala Cris Eu já estou cheio Todas essas fronteiras Se esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de amor Pra te dar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Vem meu amor Vem pra cá Eu já estou cheio Cheio de tanto esperar Minha vida é triste Lembranças do passado Ferem o meu coração Sempre Saudade Me trazendo solidão Saio com meu carro Perdido na cidade E rodo, rodo por aí Enquanto no meu toca-fita Nossa música de amor Explode tão bonita Vamos abraçar a todos a galera da família Rocha O Chino Carabao aquele abraço Nossa música de amor Explode tão bonita Não te esqueças Meu amor Que quem mais te amou Foi eu A gente chama a atenção dos garçons Pra não botar a mesa no salão, tá bom? Canal Pará Musical no YouTube Dois apaixonados Cheios de esperança Eu, você, você e eu Foram tantos sonhos Loucuras, fantasias Como posso esquecer Beijos e abraços Você era só minha Mas veio um dia triste Adeus DJ Silvinho DJ Silvinho Essa música lembra um tempo bonito Que não volta mais Onde... Aniversário da Bia, meu irmão Que entregava cada vez Amiga Bia tá no berço hoje Veio comemorar Seu aniversário Seu aniversário hoje aqui com a gente No Carabao Parabéns de Bia Sucesso e muita saúde pra você Tamo junto Ela ficou na memória Minha história Vai comigo por onde eu for Eu vou encontrar DJ Silvinho Uma espaçonave do amor No infinito E aonde ela for Por favor, meu amor Aonde ela está Bora, professor Conte logo uma história Despecha um papo leque Seu vinho Isso é uma praça mora Eu quero essa imprimais Esse amor, esse espaço infinito Está indo longe demais O Zezinho tá na área, meu irmão O que meu próprio Obrigado, Zezinho Eu quero é sempre mais Esse amor, esse espaço infinito Está indo longe demais O Furioso do Marajó Do que meu próprio grito Eu vou encontrar Novo Carabao Uma espaçonave do amor No infinito E aonde ela for Por favor, meu amor Aonde ela está Então conta Conte logo uma história Despecha um papo legal Informal Carabao Isso é uma praça mora Eu quero é sempre mais Esse amor, esse espaço infinito Longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Eu quero é sempre mais E esse amor, meu amor Sem fim Longe demais E bem mais rápido Do que meu próprio grito Carabao Carabao O que que é? Tudo que eu sei dizer O que sinto É muito amor, né? É muito mais que amor E a paixão Paixão, desejo, loucura Heterogênea mistura Mistura que deu certo Dizer por que te quero assim É falar também do teu amor As coisas que temos em comum Nem dá pra enumerar O que que tu é? O que que tu é? Meu sol de verão Dizem capacidade E a sua primeira dama, Meg Tá curtindo o Carabao Obrigado, capacidade Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Carabao Bora, meu produtor Tá meio perdido, hein A gente às vezes discute Como todo casal normal Mas sempre faz as pazes E não existe Não existe casal perfeito A gente sabe que tem defeito Meu parceiro Lucas Lucas e a Tainara Lá de Taco Pé Hoje com o cheiro Carabao Uma fruteirinha de leve, né? Obrigado, viu, Lucas Vamos juntos E as coisas que temos em comum Nem dá pra enumerar Meu sol de verão Minha água, meu ar Meu luar do sertão Eu nasci pra te amar Estou feliz Estou feliz Carabao Carabao Me agradeço Por ter me deixado Eita que a patroa Tá na área, meu irmão Estou sem você Mas estou realizado Agora o bicho vai pra frente Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei que me sinto bem assim Meu parceiro Coinha Homem das meninas do Cajota Hoje com o cheiro Carabao Obrigado, Coinha Vamos juntos Estou feliz Sem ter mesmo você aqui Se estou afim Foi você mesma que assim quis Le agradeço Por ter me deixado Estou sem você Mas estou realizado Carabao Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei que me sinto bem assim Carabao É tão lindo o amor E a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto Que eu Como é que é? Fico sem te ver Bué! Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não O que que é? É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Canal Pará Musical No Youtube Ah, que saudade Amigo Michel E a Eviden A primeira dama O Rodrigo Dorival Mauro E do Lava Jato Do Mabel O Ciro Carabao É tão lindo o amor É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo foi feito Só de paz Um minuto Um minuto O que que é? Amo a doçura dos teus olhos Que que tu ama? Amo esse teu lindo sorriso Esse charme Essa beleza Que aumenta o meu amor Carabao Amo a doçura dos teus lábios Amo a luz que brilha em seu olhar Amo o teu jeitinho delicado Que me deixa apaixonado Com vontade de cantar Carabao Carabao Meu amor E daqui a pouquinho Nossa domingueira Vai ser lá na aviação Até quatro da manhã E segunda-feira Tem um Carabao fazendo a ressaca Lá no Palácio Até cinco Adoro o sabor do seu batom Amo tão acia Porque arrepia Quando sente a minha mão Mas você é Muito tímida Tímida Muito tímida 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 Muito tímida Meu amor Eu só queria Ter você pra mim Assim como Teve um assim Pega a Seró aqui Como você é Não importa o que os outros irão dizer O que você quer O que você quer Eu quero você Pra minha mulher DJ Silvinho Eu sei da vida Que você levou Que você amou Amiga Vitória da TF E o seu pai Ulisses Tá por aqui curtindo Valeu Nada me importa Eu já lhe amei Tudo isso eu sei Eu te amo Eu amo você Ah Queria estar contigo Um dia eu consigo Amigo boy Leio do Lava Jato Vitória Curtindo o caramba Ele e o Rogério E fazer os teus desejos Cumprir-te com meus beijos E ser muito feliz DJ Silvinho Ah Queria estar contigo Um dia eu consigo Para ser feliz Ser feliz Deixa eu abraçar Minha amiga Thelma Leitão E Também a Alda Leitão E toda aquela de Macapá Hoje cursindo o caramba Junto com o meu parceiro Eric Mix Da Mega Mix E ser muito feliz E a Dona Márcia também Patrick Mídia E a Dona Mídia Saudade Meu bem Deixa eu te beijar Eu só quero amar Alô Gassu Gassanielzinho Não chega aqui ao lado Para que a galera Tá afim de tomar uma Você Deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre só nós dois Porque tenho ouro E o Mega Mix Tá direto do Terreno Papão Onde a Lua E me vai encontrar E a Cuba Tá no apoio Gostei Gostou Gostoso É gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei Gostou Gostoso É gostar de você Me envolvi na tua vida Compasseiro baixinho dos copos Já com os copos do carabal E o copo apenas Desconto papai Porque tem um algo especial pra lhe dar Tesouro de amor e me vai encontrar Você gostou Você gostou Gostei e gostou Gostoso Eu gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero Carabal 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 Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade de você Aqui Tá doendo em mim Hello, hello Estou aqui Saiba essa saudade Tá doendo em mim É o baile No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Loro da 24 Tá na área Largo Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho assim Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul Da minha alma chora Amor doce Renan Mesquita O Tietê Tietê tá na área com a gente Alô Renan Não leve o meu sonho E o DJ Dieguinho do Passat Da minha alma chora Amor doce Amor Obrigado meu brother DJ Chilvinho vai tocando Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra me convencer Carabal Como é que faz? Tanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar com você DJ Silvinho Anjo bom que apareceu na minha vida Homem One Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída E você não pode perder papai E acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez Com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração O Furioso do Marajó Campo da TV E a gente recordou Minha vida não tinha sentido algum para se viver De repente surgiu em minha frente você pra mim E a vida é para quem ama Tanto faz estar perto ou distante Bora ver, bora ver Mas eu faço questão de ficar com você todo instante Carabau Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Bora aproveitar Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Eu passei no Robertinho E afunda A comissão de frente Obrigado Robertinho Hoje é no quintal da casa dele Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Alô Baju Há momentos no tempo em que paro e penso Que não há mais tempo a perder com você Que o amor é apenas mais um sentimento Todos jogam a vida para resolver Chegou aqui no esquerdo Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Vou dar um beijo na boca Com sabor de hortelã Tu vai marcar a toca E deixar o batom Sem rosca no meu corpo E deixa a marca No batom Então te joga Então te joga Me joga e me sacode Faz o que você quiser Que ainda Amiga Júlia tá curtindo o carabal Lado forte e frutinho Lado forte e frutinho Sem rosca no meu corpo E deixa a marca No batom Olha o batom Olha o batom Olha o batom Coutinho Me joga e me sacode Faz o que você quiser Que ainda é bom Oh, furioso E é porque nasci pra querer E vivei pra te amar Eu nasci pra querer E vivei pra te amar Eu nasci pra querer E vivei pra te amar Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou DJ Silvinho Errei Com relação ao nosso amor Só brincou Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Não promete nada Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou Amigo Jackson e o Nazareno Aí da oficina Oficina WN Curtir o Carabao Meu erro Consertar O nosso amor Não é só romance Você tem de novo Que me aceita Para lá da lab E companhia da gente Obrigado, viu? De coração Errei Com relação ao nosso amor E a primeira dama O seu sentimento brinquei E você me castigou Errei Com relação ao nosso amor Com seu sentimento brinquei E você me castigou Eu sei que te magoei Eu sei que te fiz chorar Prometo e te jurarei Com seu sentimento não vou Mais brincar Te peço mais uma chance Pro meu erro Consertar O nosso amor Não é só romance Você tem de novo Que me aceitar Você me esqueceu Tão de repente Nem sequer Nem sequer Lembrou o que houve Entre a gente E foi a culpada Mas a culpada Não foi você Foi meu coração Que não quis aceitar O que disseste No começo de tudo Não posso lhe amar E o mundo vai girar Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu viva Seu vinho Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim E roda Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu viva Assim Sozinho Nossa amiga Eduardo Paissandu E o Marcelo Anderson E toda a galera da CEASA Aí com a gente Curtindo o Carabal Obrigado, hein Com desesperado Campo da DEF já pequenininho Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Pois a pior coisa do mundo É você amar Sabendo que não vai ser amado Carabal Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Deixe embora a terra firme Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu viva Assim Vai Roda, 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 mundo Mais fácil ela parar em mim Roda, 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 mundo Por causa dela é que eu viva Assim Meu bem Sem você aqui É tão sem graça Parece Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão E o nosso dançarino Meu bem Sempre com a gente Obrigado, viu Pedro Roda, 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 roda Sem você aqui É só saudade Saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração O que que você fez? Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Meu bem Sem você aqui É tão sem graça E parece Parece que o tempo não passa É tão cruel a solidão Meu bem Meu bem Sem você aqui É só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Sem você aqui É só saudade Ela vem cheia de maldade Maltratando o meu coração Fiz de tudo pra te esquecer Mas não encontrei saída Mas não encontrei saída Em tudo só vejo você És a razão da minha vida Seu vinho Seu vinho Seu vinho Só pra dar um basquete Bora Professor Uma suadeira Azul e eu não enxergo Fõe o caqueado É o Caramba pela primeira vez aqui Do Campo da TF Nosso amigo DJ Tapu E o DJ Otávio Mix Vamos aqui cursindo Professor Iago Não está nada com a gente Professor Igor 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 Música 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 Nós passamos uma jornada sem passar Cé, cé, célimena L'amor, ela não tem mais assez Cé, cé, célimena Depois, ela dorme tudo em lacer Cé, cé, célimena Sim! Cabalho, cabalho, cabalho! Edila, iai Maquiado! Edila, iai Edila, iai Edila, iai Nosso amigo Rogério e do Lava Jato, Vitória Dá por aqui um abraço, hein? Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabição Relembrando Com esse amor Eu jamais irei esquecer Super Gabição Foi tão bom te conhecer E o Gabição está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabição toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabição toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabição Relembrando Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O Super Gabição Foi tão bom te conhecer E o Gabição está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo, mexe tanto E não tem mais jeito não Gabição toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor Eu conquistei meu grande amor Eu sou do Bergson DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Era noite de lua cheia Quero te encontrar DJ Josué Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube e curto o Paramusical 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 É meu canal preferido Que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido Que embala nosso som Tem a rocha, saudade, sofrência e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical me diverti Já deixei o meu like E já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical me diverti Já deixei o meu like E já me inscrevi DJ Josué Caminhando pela Ilha do Amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e mandezas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba É meu refúgio de alegria É meu refúgio de alegria É meu refúgio de alegria Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel DJ Josué Simone Onde está você? Simone Onde está você? Simone Onde está você? Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Tchau Tchau